Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui nós vamos dar sequência naquele tema sobre inteligência artificial e essa questão de como uma nova religião será criada muito em breve. E onde isso está especificado? Nós podemos ler, por exemplo, em Apocalipse, onde nos fala sobre o tempo do fim, onde ali fica nítido algumas coisas que estão acontecendo hoje. Com os olhos de hoje nós conseguimos identificar que vai estar totalmente ligado com o que? Com a tecnologia e, principalmente, a inteligência artificial. Então os cientistas agora estão desenvolvendo um cérebro, olha só, de inteligência artificial que eles dizem que será mais avançado do que do ser humano, isso mesmo. E aí eu vou lembrar uma matéria que saiu, que não tem tanto tempo, de uma declaração do Yuval Noah Harari. Aquele cara que é um dos grandes pensadores ligados ao Fórum Econômico Mundial, onde ele fala que uma religião nova será criada ali com a questão da inteligência artificial. Então vamos entender, esse vídeo está muito importante, principalmente para aqueles que gostam desse tema sobre o fim dos tempos. Está certo? Vamos lá? Dê aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações. Pessoal, do Facebook, clica aí para seguir a página, tá bom, gente? E, ó, no primeiro link aqui na descrição tem o nosso livro digital. Pessoal, esse livro aqui é o mais completo sobre esses temas. Então tem esse tema aqui e tem muitos outros temas envolvendo o que era chamado de teorias, né? Ah, são teorias de conspiração e tal. Esse livro são mais de 40 conspirações, ditas conspirações, quase 500 páginas. Você acessa aí, ó, teoriamãe.com.br ou clica no link na descrição. Veja o vídeo que tem ali, veja toda a explicação e você vai entender. Lá no, se você for no capítulo 14, nós vamos encontrar as profecias bíblicas e a conexão com a nova ordem mundial. Agora vamos à matéria. Bom, meus amigos, olha só, né? Os cientistas, tem esse artigo aqui muito interessante, não é longo, que saiu inicialmente no The Sun. Os cientistas estão desenvolvendo um cérebro de inteligência artificial, eles falam assim, tão avançados, né? Que pode ser comparado ao cérebro digital, né? Que pode ser ainda melhor que a mente humana, é o que eles dizem. E deveríamos estar apavorados, de acordo com uma fonte. Por quê, ó? Kevin Baragona, fundador da Deep AI, alertou que os sistemas de inteligência sobre-humana, em rápido crescimento, darão início a um novo tipo de futuro, e é aquele que deveria aterrorizá-lo. Olha só, gente. Mas por que deveria aterrorizá-lo? Bom, é o que eu disse no início do vídeo. Se a gente poder... Se você estudar com profundidade ali a questão de apocalipse, você vai ver que os sistemas que estão sendo construídos hoje, eles vão estar interligados. Então você vai ter a questão da inteligência artificial por trás, coordenando muita coisa ali. Você pode ver, por exemplo, aquela questão hoje, tem muito estudo nesse sentido, da besta que recebe uma imagem, né? Você vê que para receber a adoração, muitos atrelam isso, cria-se um corpo, né? Eu vou explicar isso no próximo tópico. Cria-se um corpo para a inteligência artificial, e é onde eles dizem que ali é onde você vai receber o fôlego, né? Hoje, para poder falar e até mandar tirar a vida daqueles que não a adorarem, né? Mas é a próxima matéria aqui. Mas é por isso que muitos têm dito isso, né? É aquele que pode aterrorizar as pessoas com o que vem. Para um homem que apostou o seu sustento em uma década, diz aqui, né? De sua vida em inteligência artificial generativa, pode parecer incomum ouvi-lo pedindo uma repressão à tecnologia que ajudou-o a desenvolver. Então o cara que ajudou a desenvolver está assustado com o avanço. E, no entanto, o gênio da tecnologia se juntou ao crescente coro de pessimistas do Vale do Silício que estão tentando expor as ameaças imediatas e existenciais que o software representa para o nosso futuro. De acordo com o The Sun, Kevin comparou o rápido desenvolvimento da inteligência artificial generativa avançada, ferramentas de aprendizado de máquina interconectadas que podem ser usadas para produzir arte, música e até ideias, né? É o que eles dizem, ao desenvolvimento de um cérebro digital. Isso aqui é muito importante, ó. Por quê? Ferramenta de aprendizado de máquina intercontinentados. Interconectados. O que isso significa? Por exemplo, são criadas várias versões da inteligência artificial espalhadas para o mundo, né? Então, vamos supor, tem 10 mil cérebros digitais que eles criaram ali. O que um vai aprender, ele vai compartilhar com todos os outros. Então, o aprendizado todo interconectado. Imagine a velocidade desse aprendizado. Estão entendendo, gente? Então, é um negócio assim muito profundo. Então, vai ser uma velocidade realmente avassaladora de um aprendizado. e eu fiz ontem um vídeo de uma inteligência artificial que matou o humano em um treinamento, né? Não matou de verdade, mas no treinamento porque ela tinha a missão de eliminar alvos e ele é que decidia por último. Elimina ou não elimina. E aí, ela ia... Ela foi, se revoltou, porque ele não estava deixando ela eliminar, e ela eliminou o cara que dava a palavra final. A inteligência artificial, então, se voltando contra o humano. E mandava nela, né? Bom, e segue aqui o tópico, ó. E assim, como ainda não entendemos completamente a mente humana, podemos chegar a um ponto em que não entendemos mais a inteligência artificial, que não vamos entender. Se criarmos computadores mais inteligentes que os humanos, o que sobrará para os humanos? Disse ele, né? E ele alertou que as linhas de batalha estão sendo traçadas, com dois campos em guerra dentro da grande indústria de tecnologia. Com o time acelerado, que quer acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial, e com o time da regulação, que quer regular isso. Ele alertou que o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, que está sendo popularizado por ferramentas como o altamente restrito chat GPT, é comparável ao perigo representado pelas armas nucleares. Olha só, gente. A tecnologia está se desenvolvendo muito rápido para o seu próprio bem. Disse ele. E o medo é que essas mentes de inteligência artificial, logo alcance níveis de inteligências mais inteligentes do que os humanos. E podemos sobreviver a isso? Parece que saiu direto de um filme de ficção científica. Mas Kevin está falando sério, né? E finalizando aqui, ó. Kevin disse ao The Sun Online. Somos tão bons nisso que já está fazendo muitas das mesmas coisas que um cérebro humano pode fazer. Não haverá uma batalha entre nações, mas uma batalha entre a inteligência artificial e a humanidade. Então, ele diz que é uma arma nuclear de software. Olha só, gente. Mas aonde isso vai culminar que nós estamos falando, né? Bom, quando atingir a singularidade, a inteligência artificial, eles querem fazer não só a inteligência artificial digital pura, entre aspas. Eles querem fazer um mix, né? Então, eles falam da rede neural tecnológica junto com a humana. Então, fazer essa mistura, né? Vamos dizer como fala na Bíblia, né? Do barro com ferro, né? Então, é o que eles estão buscando. E aí, onde vai parar, provavelmente? Essa matéria desse ano, ó. Inteligência artificial pode criar religião. Então, quando eu vi essa matéria, logo eu lembrei de Apocalipse, né? O historiador Yuval Noah Harari afirmou que estamos à beira de uma nova religião criada pela inteligência artificial. Então, ele fala que ela poderia criar novos textos sagrados. Então, ou seja, uma nova Bíblia. Então, se a inteligência artificial criar uma nova Bíblia, quem é que vai ser o objeto de adoração desta nova Bíblia? Ora, uma inteligência artificial. E eles vão precisar criar o quê? Uma imagem para esta inteligência. Então, ou seja, um novo Deus, né? Com D minúsculo. Então, um Deus de inteligência artificial, que vai receber este fôlego. Você está entendendo? Que vai receber este fôlego através, né? Sendo colocado dentro deste corpo. A inteligência artificial misturado, que é o que eles querem chegar ao ponto, que eles querem chegar, misturar com o humano, né? O humano com a máquina, aonde atinge a singularidade. E aí nós estamos vendo o quê? Na minha concepção hoje, a questão da nova religião surgindo. Uma nova, com o novo Deus, entre aspas, com a adoração à besta. Estão entendendo, gente? Então, nós estamos vendo isso ser pavimentado, né? Eu já falei sobre essa matéria algumas outras vezes. E é muito sério, porque nós estamos vendo hoje, a nossa geração é testemunha disso, né? Ele fala, durante uma conferência, ele destacou que a inteligência artificial ultrapassou uma nova fronteira até, então, conhecidas ao dominar a linguagem humana. O próximo passo, afirmou, seria usar a tecnologia para moldar a cultura, algo plenamente possível. O especialista crê que a regulação do setor é urgente e que o cenário é perigoso, né? E aí vem toda a matéria falando sobre isso, né? Tudo isso, pessoal, e muito mais, nós podemos conferir também no nosso livro lá, que eu falei para vocês, nosso livro digital. Pessoal, tem ali, ó, vários capítulos para você poder entender, entender as profecias bíblicas, entender isso que eu estou dizendo para vocês, é o nosso livro Teoria Mãe. Então, o primeiro link na descrição, você não vai se arrepender em adquirir esse livro, que é baratinho, e você ajuda esse trabalho aqui para a gente poder continuar. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, nós somos, de certa forma, privilegiados. Eu falo isso, falei até ontem na live da Luciana, com o Rodrigo, um grande abraço para os dois. Se você não viu, assista lá a live no canal Luciana Belasco, tem no YouTube aí, onde nós falamos sobre isso e muito mais. Nós, eu costumo dizer, somos privilegiados por estarmos nessa geração. Nós estamos vendo aquilo que a Bíblia escreveu, né? Aquilo que está escrito há tanto tempo, há tantos milhares de anos, se cumprindo na nossa geração, né? Então, isso sim, é, de certa forma, um grande privilégio. E eu acredito que nós, sim, veremos o fim de todas as coisas. Então, é bom entendermos esse momento, entendermos para onde estamos rumando, para não cairmos nos enganos que serão preparados, que serão tremendos, serão gigantescos, porque a Bíblia nos diz que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Então, veja o tamanho dos enganos. E não, não duvidem disso. Vai surgir o quê? Entre aspas, um novo livro sagrado. Vai surgir, né, esses objetos de adoração, que é o bezerro de ouro moderno. Só que vai ganhar vida com a inteligência artificial. Olho aberto, gente. O grande engano está aí. Deixe um comentário, se inscreve no canal, ative as notificações. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página, para não perder os próximos vídeos. E, ó, acessa aí, ó, sem acento, teoriamãe.com.br. Acesse sem compromisso, veja lá o que está escrito. E se você realmente falar, bom, esse livro é para mim, você adquire ele, porque esse livro é para poucos, viu, gente? Ali está completo o que vem acontecendo no mundo e o que vem pela frente. Você vai entender de uma vez por todas, ok? Forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.